Em algumas semanas, a comunidade do bairro Tamarineiro vai receber uma nova praça totalmente revitalizada. O trabalho é uma ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo. Aqui também serão realizadas melhorias que já são de domínio público, com piso intertravado e outros equipamentos, como afirma o secretário. Essa praça aqui do Tamarineiro é uma praça onde tem muito movimento, normalmente acontecem algumas gincanas, alguns eventos aqui na praça. E nós estamos aqui reformando ela, colocando uma academia ao alivre, mudando o piso e melhorando a iluminação da praça com os novos canteiros. Forçada em mais de R$ 59 mil, a obra tem prazo de execução de 60 dias. Está sendo realizada com recursos próprios. Há uma semana, o município também entregou completamente revitalizada uma praça no povoado Descanso. Mas já está com outras sendo executadas na zona urbana e rural, confirma o secretário. A gente entregou uma praça lá no Descanso, na semana passada. Entregamos uma no Breginho, também recentemente reformada, com a academia ao alivre. Estamos construindo também praças em zona rural. Exemplo disso, nós temos a praça do Buenos Aires, que está sendo feita. Além disso, aqui em zona urbana, nosso trabalho também não está parando. Nós estamos reformando praças até próximo aqui a essa da Trisdela, ali no Sanharó. Estamos reformando também umas praças na Trisdela. Iniciamos também a construção na Praça da Fazendinha e os trabalhos da Secretaria de Urbanismo nas construções e reformas de praça não têm parado. A conhecida Praça da Bíblia também já está bem adiantada e segue o cronograma para a entrega nos próximos dias. A nossa previsão da Praça da Bíblia é entregar em torno de 40 dias, de hoje a 40 dias. A obra está bem adiantada, as academias com o Playground já estão chegando, os bancos já estão sendo colocados no local. Então, é provável que a gente consiga entregar sim dentro do prazo de 40 dias. Obrigado. 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 Obrigado.